E aí galera brasileira, como estão? Seja bem-vindo ao canal Man Diego Vlog Eu nesse vídeo trago 5 coisas que realmente provam que o Brasil irá dominar o mundo com a língua portuguesa A primeira coisa que eu confirmo que o Brasil irá dominar o mundo é a estampagem das camisetas com a própria bandeira brasileira na camiseta Eles depois de fazer a estampagem, descobriram para todo mundo e o mundo fica sempre a se perguntar que sim, realmente o Brasil está a dominar o mundo com a língua portuguesa É a coisa mais, mais, mais bonita que eu vi, nunca vi uma camiseta, já vi, mas é muito raro encontrar uma camiseta com uma bandeira que é de Moçambique Mas Brasil, eu já vi várias, várias camisetas, essa é uma das coisas que provam que o Brasil vai dominar o mundo com a língua portuguesa A segunda coisa é que muitos moçambicanos ou brasileiros, eles não mostram a sua língua materna O que significa? É uma língua que se diz oficial, oficial é português, mas aqui em Moçambique eles mostram a língua deles que é materna Exemplo, se é macu, as pessoas falam descontroladamente macu e isso fica mais atrasado para eles poderem aprender a língua portuguesa Enquanto o Brasil não fala e não revela a língua materna deles, eles se escondem sempre falando português E isso torna que o Brasil sempre esteja aí em primeiro lugar com a língua portuguesa A terceira coisa é sobre escola, certamente ensino, eu isso não confirmo porque é uma coisa muito da diva Eu não vou confirmar aqui porque não sei se é verdade ou não Nos ensino agora os, como se diz, aí a república que eu estou, que é Moçambique Eles elaboraram uma nova regra que nos ensino agora estará a se ensinar as línguas maternas Como aqui onde eu estou, a minha língua materna é macena, se vocês não compreendem macena É só pesquisar na Google língua materna que é macena Irá sair aí, vocês estarão a ver Nas escolas agora estará muito mais a se ensinar com essa língua que é materna E certamente estará a fazer que as pessoas não fiquem mais importadas com a língua portuguesa Isso já dá uma vantagem aí no Brasil a dominar o mundo com a sua língua materna que é português E a quarta coisa é na configuração do Windows Certamente se você está a configurar o seu Windows aí no seu computador aguagênio Aí a primeira coisa que você sai ou que você observa é aí a configuração sai linguagem brasileira E depois sai português BR Isso significa que já o Brasil já está a dominar o mundo até mesmo nos computadores e coisas assim online Quando você configura aí sai português BR E isso já confirma que o Brasil irá dominar o mundo apenas com aquela configuração que aparece aí na tela do seu notebook E eu aqui estarei a falar a quinta coisa E essa quinta coisa penso que preste atenção certamente Que isso vai te fazer entender entre todas as cinco coisas Ou as quatro coisas que eu acabei por falar E essa quinta estará a te fazer entender de tudo que eu acabei por falar aqui Mas antes de tudo eu quero te pedir Se chegaste aqui e não se inscreveu Se inscreva ativa o sininho E não se esqueça de deixar o seu sininho ativado A quinta coisa pessoal É muito simples e provável Se a gente baixa uma aplicação na Google Play Store Ou água gênio ou noutra plataforma Você sempre encontra aí a primeira configuração BR Significa que também o Brasil está a se lastrar Até mesmo nas aplicações que a gente baixa na Play Store As configurações sempre aparecem português BR Isso confirma que o Brasil está a dominar o mundo com as cinco coisas Se você quer ver mais outras coisas que o Brasil irá dominar o mundo Comenta E também penso que se inscreva ativa o sininho das notificações Que você estará a ver as coisas que eu estarei a trazer aqui E só para fazer entender para te deixar bem esclarecido O Brasil é um dos países mais conhecidos estando em Moçambique Muitos moçambicanos sempre realizam os sonhos Falando que eu quero conhecer o Brasil Por quê? Porque é um país muito, muito, muito famoso E está em primeira aba nas visitas dos moçambicanos E aí é que traz aí que o Moçambique nunca vai chegar ao próximo ao Brasil Porque um brasileiro só por chegar ele não se elabora com a sua língua materna Mas se o Brasil sempre fica em primeiro lugar a falar a sua língua oficial que é o Brasil E outros países aí tem agregado que o Brasil está a crescer mais E as pessoas se apaixonam pelo país que é o Brasil Para poder fazer visita e ter muita paisagem boa Porque eu confirmo isso porque já trouxe aqui um vídeo Que eu reagi com o Marcelino Francisco Aí no parque Beto Carrero E como vocês viram É uma das coisas mais lindas que eu já conhecia e família Então eu paro por aqui E não se esqueça de se inscrever E deixar o sininho ativado Porque eu estarei a vos informar de tudo O que eu amo vos informar família Até a próxima e tchau